O estado do Rio Grande do Sul apresenta o maior evento popular do sul do Brasil, os festejos Farroupilhas. A cada ano, no mês de setembro, a sociedade gaúcha comemora o decênio Farroupilha, período entre 1835 e 1845, quando os sul-riograndenses sustentaram uma revolução por ideais republicanos e federalistas. Em Porto Alegre se realiza o maior acampamento que se tem registro. São mais de 350 galpões rústicos construídos no Parque Maurício Cirotes que Sobrinho, no coração da capital. Entre 7 e 20 de setembro, 3 mil pessoas se instalam no acampamento onde se realizam atividades culturais, artísticas, cívicas e de lazer. A culinária, a música, a dança, os rodeios e o orgulho gaúcho atraem um milhão de pessoas para participar dos festejos Farroupilhas. Com uma praça de alimentação diversificada, uma feira do livro regional, uma feira de artesanato, muita alegria e com plena segurança o acampamento Farroupilha recebe a todos. Para o encerramento dos festejos, os tradicionalistas realizam na Avenida Edivaldo Pereira Paiva um espetáculo noturno envolvendo 900 figurantes mostrando episódios da história do Estado e um desfile Farroupilha de caráter cívico-cultural, do qual participam 4 mil pessoas. Os patrocinadores são parceiros e se integram à festividade, garantindo a sua realização e desfrutando da visibilidade que o evento proporciona. Ser patrocinador do evento é fazer parte do orgulho de ser ou estar com os gaúchos. Farroupilha de caráter cívico-cultural, do qual participam 4 mil pessoas. Farroupilha de caráter cívico-cultural, do qual participam 4 mil pessoas.